Olá pessoal, seja bem-vindo. E hoje eu vou passar uma introdução de um grande clássico de Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por esse país. Essa música retrata a vida do povo nordestino. E se essa música te faz te lembrar de algo, deixa aí nos comentários. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Que canção bonita, hein pessoal? Minha vida é andar por esse país. Caramba, bem lembrado, hein? Essa é 1900 e disco de vinil. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom pessoal, a introdução desta música começa no acorde de Fá Maior Dó Maior, Fá Maior, Fá Maior, Dó Maior, Ré Menor, Sol Menor, Dó Maior, Si Bemol, Lá Menor, Sol Menor e Fá Maior. Os acordes de introdução são esses aí. Ó, Lá Menor, Lá Menor, Lá Menor, Sol Menor e Fá Maior. Os acordes de introdução são esses aí. Vou passar pra você aqui agora a batida. A batida vai ficar dessa forma aqui, ó. A batida é essa aí. Uma palhetada pra baixo, outra pra cima e abafa. Vocês vão abafar com essa região da mão aqui, tá? Só encostar sobre as cordas, ó. Lentamente. Aí vocês vão dando continuidade à sequência da batida e aumentando a velocidade pra chegar no tempo da música, ó. Vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida e vou aumentar aos poucos, até chegar no tempo da música, ó. Já chegou no tempo da música, ó. A batida é essa aí. Vamos pro Sol. O Sol não tá saindo aqui, ó. Dedo 3, segunda corda, casa 3, ó. Dedo 1, segunda corda, casa 1. Dedo 3, terceira corda, casa 3. Dedo 2, terceira corda, casa 2. Mais uma vez. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos. As cordas e as casas onde eu irei, tá saindo. Vamos lá, ó. Volta, ó. Dedo 3, terceira corda, casa 3. Dedo 1, segunda corda, casa 1. Volta, dedo 3, terceira corda, casa 3. Dedo 2, terceira corda, casa 2. A nota Sol, solta, né, que é a terceira corda. Dedo 1, segunda corda, casa 1. Primeira parte do Sol é essa aí. Mais uma vez, ó. Agora nós vamos fazer essa mesma frase, porém do oitado agora, ó. É o dedo 1 na primeira corda, casa 1. Dedo 3, segunda corda, casa 3, ó. Mais uma vez, ó. Dedo 2, segunda corda, casa 1. E a nota Mi, solta, que é a primeira corda. Uma paletada pra baixo, nas duas cordas, ó. Mais uma vez. Agora, dedo 2, terceira corda, casa 3. Dedo 3, segunda corda, casa 3. As duas cordas. Agora, dedo 1, segunda corda, casa 1. E o dedo 2, terceira corda, casa 2. Vamos até aqui, ó. Ó. Volta. Dedo 1, dedo 2, segunda corda, casa 1. E a nota Mi, solta, a primeira corda, ó. Volta. Dedo 1, segunda corda, casa 1. E o dedo 2, terceira corda, casa 2, ó. Agora, dedo 1, terceira corda, casa 3. E o dedo 3, quarta corda, casa 5, ó. Agora, dedo 1, terceira corda, casa 2. E o dedo 2, quarta corda, casa 3. E, ó. Vamos do solo até aqui. Perdão, mais uma vez. Não é o dueto agora, não. A gente tá bem erra, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Perdão. De nada, tá, pessoal. Ítrenas, gente. Perdão, mais uma vez. Agora, nós vamos fazer outra frase Saiu no dedo 3, quinta corda, casa 5 Dedo 1, quinta corda, casa 3 Mais uma vez Volta, dedo 3, quinta corda, casa 5 Dedo 4, quarta corda, casa 5 Volta, dedo 3, quinta corda, casa 5 Dedo 1, quinta corda, casa 3 Volta, dedo 3, quinta corda, casa 5 E o dedo 1, quarta corda, casa 3 Então vai ficar assim A frase final do solo agora Dedo 1, primeira corda, casa 8 E o dedo 2, terceira corda, casa 9 E vocês vão abafar essa segunda corda aqui Vocês vão abafar com essa região do dedo aqui Encostar sobre a segunda corda Uma paletada só pra baixo Esse mesmo formato aqui Dedo 1, primeira corda, casa 6 E o dedo 2, terceira corda, casa 7 Agora, dedo 2, terceira corda, casa 5 E o dedo 3, primeira corda, casa 5 Três paletadas, ó Pra baixo Esse mesmo formato agora Dedo 2, terceira corda, casa 3 E o dedo 3, primeira corda, casa 3 Duas paletadas pra baixo E pra finalizar aqui, ó Dedo 1, primeira corda, casa 1 E o dedo 2, terceira corda, casa 2 Uma paletada só pra baixo Que vai ficar assim, ó Aí repete de novo, ó Aí aquela frase anterior, ó Dedo 3, quinta corda, casa 5 Fazer lentamente, ó Mais uma vez essa frase aqui Vou fazer o solo agora completo Do jeito que ele é Mais uma vez, só que um pouquinho mais rápido Porque quando a gente faz lento A melodia foge da nossa mente Quando a gente aumenta um pouco a velocidade A melodia volta Vamos lá, ó E preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas e as casas De onde o orelha está saindo Vamos lá Então, vamos lá No tempo normal agora A introdução é essa aí Passei para vocês a harmonia, a batida e o solinho Bom pessoal, eu me chamo Neon Oliveira Quem não é inscrito no canal, inscreva-se Não se esqueça, vai deixando seu joinha Ative o sininho de notificações Para você poder estar recebendo novos vídeos E eu tenho uma promoção muito bacana para você Eu juntamente com o irmão Hamilton Oliveira Nós montamos duas promoções de Natal Para os interessados Meu zap vai estar aqui em cima do vídeo Ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular E vá lá na descrição do vídeo e confira as nossas promoções E a gente também tem um grupo do WhatsApp Grupo técnico Lá em sua aula ensina É os acordes maiores e menores E com sétima Ao longo do braço do violão É trilhos maiores, trilhos menores Tétrades maiores, tétrades menores Escalas, batidas e dedilhadas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu pessoal, é nóis, tamo junto